Notícias Interativa Notícias Interativa Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro Sexta-feira E tem muita ocorrência Policial em andamento Nós tivemos vários casos de vítimas De tentativa de estelionato As pessoas vieram até a delegacia de polícia de Água Boa Para registrar que Marginais através de rede social Tentaram aplicar o golpe nas pessoas Ninguém caiu Mas as pessoas vieram aqui buscar informação Se resguardar de um modo legal Perante a delegacia de polícia Outro fato Nas últimas horas a polícia militar Conduziu três pessoas para a delegacia de polícia Dois menores e um maior Os menores disseram Que estavam juntos de madrugada Estavam com um bloco de concreto Numa mochila preta E o objetivo deles era invadir uma relojoaria Na cidade O endereço não foi citado Mas eles disseram que este era o acordo Que na madrugada de hoje Teria sido arrombada uma relojoaria Para que eles furtassem objetos do interior Graças a Deus Que a polícia militar ficou sabendo disso E prendeu os três Como não houve crime Mas apenas uma formação De uma associação criminosa Os dois menores foram liberados O maior que estava nesse trio Será indiciado Se pagar fiança Responde em liberdade Caso contrário Deverá passar por audiência de custódia São essas as informações Para o plantão de notícias Nesta sexta-feira Ajude a produzir as melhores notícias Sabe como? Inscreva-se em nosso canal Clique no sininho de notificação E saiba tudo em primeira mão Ah, e não esqueça de dar o seu joinha O YouTube prioriza nossas matérias E nos motiva a oferecer a você Mais notícias da região Interativa, só novidade Novidade é Interativa É É É É É É É